A polícia militar cumpriu um mandado de prisão contra Adriano Tinelo e a determinação da justiça que recapturasse o foragido do semiaberto, Cosmelindo Rodrigo Francisco. Um dos conduzidos foi preso no bairro São Cristóvão e o outro no loteamento Assis Barroso no bairro Jardim Tropical e, em seguida, conduzidos à delegacia de polícia civil, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência. De acordo com a polícia, os dois têm várias passagens no meio policial por furtos, receptação e outros crimes. Principalmente com indivíduos envolvidos na prática de crimes de furto, porém, devido ao período eleitoral, não era possível efetuar a sua prisão. Após o término do período proibido, a partir das 17 horas de hoje, deu-se início ao cumprimento dos mandados e foi localizado o Adriano Tinelo, que possui diversas passagens pela polícia, vai ser conduzido para o presídio semiaberto. Localizado também o Cosmelindo Rodrigo Franco, possui também várias passagens por furtos à residência e vai ser apresentada agora a penitenciária regional. Na delegacia, Adriano e Cosmelindo falaram com a nossa equipe de reportagem. Cansei, cansei. Ficou chato. Tornou cansativo, sofrida a situação lá dentro. Ficou muito monótono, né? Saiu um pouco da monotonia. E situação de trabalho? Tá bom. Trabalhando. Você já foi conduzido à delegacia muitas vezes? Algumas vezes. A maioria delas por quais crimes? Roubo. Adriano havia acabado de sair do trabalho quando foi preso. Não, não tem nada a falar não, moço. Mas você estava trabalhando, né? Estava, não é? E agora, frente a essa situação? Não tem que cuidar, né? Você já teve algumas passagens? Já. Quais crimes? Não dizer não, moço. Cosmelindo estava foragido do semiaberto e foi encaminhado à penitenciária. Já Adriano estava foragido, embora havia saído a condenação de um dos crimes que havia praticado. Os dois ficam à disposição da justiça. Os dois ficam à disposição da justiça.